Segundo o motorista, ele dirigia pela rodovia Ianguera, sentido capital, quando próximo à altura do quilômetro 309, precisou frear o carro e foi atingido por duas motos que estavam atrás. Um motorista parou bruscamente na minha frente, me obrigando a parar bruscamente e assim uma moto que vinha também nesse sentido colidiu com a traseira de uma outra moto e consequentemente acabou acertando o meu carro. Os dois motociclistas tiveram ferimentos leves e foram levados para hospitais particulares. Já uma mulher que estava na garupa de uma das motos, teve fratura exposta no pé e foi socorrida para a Santa Casa. Uma das faixas precisou ser interditada até a retirada dos veículos. Por conta disso, houve congestionamento no trânsito. Equipes da concessionária e a polícia militar orientaram os motoristas. Foi registrado um boletim de ocorrência de acidente de trânsito. Foi a primeira vez que eu sofro acidente aqui nessa rodovia, tá? Mas foi a primeira vez e nunca tive nenhum outro envolvimento. Um sustinho, um sustinho só básico, né? Mas é bom que redobra a tensão agora no trânsito. Com imagens de Oswaldo Luiz Vieira, Thaís Murari para o programa do Léo.